Olá, meu nome é Johnny Huerta, sejam bem-vindos ao curso de bombas hidráulicas. Desta vez vamos começar um novo capítulo chamado de energia cedida ao líquido numa bomba centrífuga. Especificamente neste vídeo vamos falar sobre as alturas estáticas e dinâmicas numa bomba centrífuga. A operação normal de bombeamento consiste em fornecer energia ao líquido para que possa executar o trabalho representado pelo deslocamento do seu peso entre dois níveis diferentes, vencendo as resistências que se apresentarem em seu percurso. Uma convenção que permite indicar a situação de cada uma das grandezas que temos de considerar no estudo das parcelas segundo as quais podemos supor dividida a energia cedida ao líquido. Especificamente nesta videoaula veremos aspectos como as alturas estáticas ou geométricas e as alturas dinâmicas, especificamente altura manométrica de aspiração e de recalque e altura manométrica total. Na figura podemos observar a imagem de frente de uma bomba centrífuga, onde identificamos uma base, a voluta ou carcaça em forma de caracol, a saída da bomba e uma conexão através de flanges da tubulação de recalque. Definimos nesta imagem o nível de referência que coincide com o centro do rotor. Mas para uma melhor visualização, vamos observar a vista de lado da bomba. Observamos que temos uma tubulação de aspiração que está conectada através de flanges à boca de entrada da bomba centrífuga. Ao mesmo tempo, temos uma tubulação de recalque que está conectada também através de flanges com a boca de saída da bomba. A bomba apresenta no seu interior um rotor, além da carcaça externa. A bomba está conectada por um eixo ao motor elétrico que vai fornecer o trabalho mecânico. O fluido escoa em direção à boca de entrada da bomba e é recalcado pela boca de saída da bomba. Observamos diferentes números identificados como 0, 1, 2, 3 e 4. Além disso, definimos um nível de referência que coincide com o centro do rotor. Então, convencionamos estes números como sendo 0, a entrada da bomba, que é muito próxima ao rotor. 1, a entrada do rotor. 2, a saída do rotor, que apresenta um tamanho menor que a carcaça. 3, a saída da bomba, a saída real da bomba. E 4, a saída do encanamento de recalque, que no gráfico está mostrado muito próximo de 3, mas se supõe que o recalque atinge alturas maiores e simplesmente para exemplificar onde ficaria a saída do encanamento de recalque, está apresentado um pouco próximo da saída da bomba. Bem, nesta imagem também podemos observar somente a parte da carcaça da bomba que presenta o rotor. Então, nesta imagem podemos observar somente a parte da carcaça da bomba, a conexão com a tubulação de aspiração, a conexão com a tubulação de recalque, as linhas que indicam a direção do fluido, que é aspirado pela bomba, e as linhas que indicam a saída do fluido pela tubulação de recalque. Inicialmente, assumimos uma saída convencional da bomba. Foi mencionado anteriormente que a saída real da bomba ficaria localizada na boca de saída da bomba. Mas, para efeito de dedução das equações que vamos ver mais na frente, assumimos uma saída convencionada da bomba. Consideramos a saída da bomba como sendo o início do tubo de recalque. Além disso, assumimos o início do tubo de recalque como se estivesse localizado no mesmo plano horizontal que termina o tubo de aspiração. Ou seja, vamos convencionar uma saída da bomba como sendo no mesmo plano onde termina o tubo de aspiração. Nesse sentido, a pressão absoluta nessa seção convencionada de saída da bomba é dada pela pressão absoluta 3, mais o peso específico do líquido, mais a altura E. Então, P3 seria a pressão absoluta na saída real da bomba, gama, o peso específico do líquido, e I, a altura do plano de referência até a saída da bomba em 3. Vamos começar definindo as alturas estáticas. O que são as alturas estáticas? Alturas estáticas são alturas também chamadas de geométricas ou cotas. Existem três tipos de alturas estáticas. Altura estática de aspiração, também chamada de sucção, altura estática de recalque e altura estática de elevação. Observemos esta instalação hidráulica vista de frente, onde se pode observar um reservatório inferior, onde temos um fluido que vai ser bombeado, uma tubulação que apresenta uma série de elementos, começando por uma válvula de P com crivo, depois a tubulação, uma conexão de flange, a bomba, um eixo do rotor, um nível de referência que coincide com o centro do rotor. Temos na parte de baixo o nível do líquido do reservatório, a saída da bomba em 3, que está conectada com uma tubulação de recalque através de flanges, e depois temos a saída do encanamento. A imagem desta instalação numa vista lateral nos permite observar claramente que na parte inferior continuamos a ter um reservatório, uma tubulação de aspiração com todos os seus elementos, uma válvula de P com crivo, que veremos depois exatamente para que serve, uma conexão de flange, uma curva de 90 graus, outra conexão de flange, e depois a boca de entrada da bomba. Aqui temos a carcaça da bomba, dentro dela temos o rotor, e a bomba está conectada a um motor que vai fornecer o trabalho mecânico. Temos o nível de referência em função do eixo do rotor. Depois temos a boca de saída da bomba, definida como 3, e a tubulação de recalque, considerada como 4, o nível máximo até onde vai ser recalcado o fluido, chamado de saída do encanamento. Vamos trabalhar em função desta vista lateral da instalação hidráulica mostrada anteriormente. Então, definimos a altura estática de aspiração, a diferença de cotas entre o nível do centro da bomba e o da superfície do reservatório, como pode ser observado aqui, o nível do reservatório e o centro da bomba. Definimos a altura estática de recalque, como a diferença de cotas entre os níveis onde o líquido é abandonado ao sair pelo tubo de recalque e o centro da bomba, que corresponderia ao nível onde o líquido é abandonado e o centro da bomba. E a altura estática de elevação é definida como a diferença de cotas entre os níveis em que o líquido é abandonado e o nível livre do reservatório de captação, também chamada de altura topográfica ou altura geométrica. Geometricamente falando, a altura estática de elevação não é nada mais do que a soma da altura estática de aspiração, mas a altura estática de recalque. Falando sobre as alturas dinâmicas, podemos dizer que existem sete diferentes alturas dinâmicas. Temos altura manométrica de aspiração, altura manométrica de recalque, altura manométrica de elevação, altura útil de elevação, altura total de elevação, altura motriz de elevação e, finalmente, altura disponível de elevação. Neste vídeo, vamos falar sobre as três primeiras alturas manométricas de aspiração, de recalque e de elevação. Para começarmos a falar sobre a altura manométrica de aspiração, consideramos a parte da instalação, que está formada por um reservatório inferior, uma tubulação de aspiração, a bomba, a boca de entrada da bomba, o motor elétrico, o rotor e alguns elementos que vale a pena chamar a atenção. inicialmente temos o rotor da bomba, que se encontra dentro da carcaça da bomba. Também teremos a entrada do rotor, que é muito próxima da boca de entrada da bomba. E uma vez que o motor começa a funcionar, fornecendo um movimento de rotação, cria-se um vácuo relativo na entrada do rotor. Cria-se um vácuo relativo na entrada do rotor, onde a altura representativa da pressão é dada por P0 sobre o peso específico. Quando se cria esse vácuo relativo, então a pressão exercida pela altura representativa da pressão atmosférica é maior que a pressão na entrada do rotor da bomba. Dessa forma, cria-se uma diferença de pressão, permitindo que o fluido seja sucionado pela bomba através da tubulação de aspiração. Então definimos o primeiro termo como sendo a altura manométrica de aspiração igual a Hb, que é a altura representativa da pressão atmosférica dada pela equação pressão barométrica sobre o peso específico, menos a altura representativa da pressão na entrada da bomba, que devido ao movimento giratório do rotor cria-se um vácuo relativo. Temos ali uma diferença de pressão e o escoamento é favorecido porque a pressão da altura representativa da pressão atmosférica é maior que na entrada da bomba. Então, a altura manométrica de aspiração é a diferença entre as alturas representativas da pressão atmosférica local, o Hb, e da pressão na entrada da bomba. Aqui teríamos a altura representativa da pressão atmosférica e a pressão do líquido na entrada da bomba, no ponto zero. Mas vamos aplicar a equação de conservação de energia entre a superfície livre do reservatório inferior e a seção da entrada da bomba. Essa equação fica definida como sendo a subtração de dois trinômios. O primeiro trinômio indica as energias envolvidas no nível de referência e o segundo trinômio representa as energias envolvidas na seção de entrada da bomba. A subtração desses dois trinômios não é nada mais do que a perda de carga que o fluido sofre desde o reservatório até atingir a boca de entrada da bomba. Então, temos a perda de carga na aspiração como sendo igual a altura no nível de referência que o nível do reservatório, a pressão no nível de referência sobre o peso específico que não é nada mais que a cota energética devido à pressão que é a pressão barométrica nesse caso, a velocidade do fluido no nível de referência que é a velocidade que vai sofrer esse fluido, menos a altura na boca de entrada da bomba, mais a pressão rinante na boca de entrada da bomba, mais o termo de energia cinética na boca de entrada da bomba. Chamando de volta esta equação, reparamos o seguinte, reparamos o seguinte, que tanto a altura no nível de referência quanto a velocidade nesse nível de referência são igual a zero, porque é o nível a partir do qual vamos definir os termos energéticos. A pressão no nível de referência é igual à pressão manométrica ou à altura representativa da pressão que foi definida anteriormente como Hb. Então, a equação fica sendo dessa forma. Deixando do lado esquerdo a altura representativa da pressão atmosférica, a equação se torna dessa forma e definida como a equação 2. Então, lembrando que a primeira equação da altura manométrica de aspiração foi definida como a subtração das alturas representativas da pressão atmosférica, menos a altura representativa da pressão na entrada da bomba, que é menor devido ao vácuo relativo, chamada de equação 1. Depois, temos a equação que acabamos de definir em função das pedras de carga, altura, pressões e energias cinéticas, e substituímos a equação 2 na equação 1, especificamente nesse termo. Temos uma equação desta forma, temos dois termos que se anulam, e finalmente altura estática na boca de entrada da bomba, que seria igual à altura estática de aspiração. Substituindo na equação, finalmente chegamos a uma expressão 3, que é igual à altura manométrica de aspiração, como sendo igual à perda de carga na aspiração, mas altura estática de aspiração, mais um termo cinético que está relacionado com a velocidade do fluido na boca de entrada da bomba. Colocando esses termos energéticos no esquema, temos altura estática de aspiração, mais um termo de energia cinética na entrada da bomba, mais um termo de perda de carga. O somatório disso tudo corresponde à altura manométrica de aspiração, que é um termo energético também. Então, define-se a altura manométrica de aspiração como energia que cada quilograma força de líquido recebe desde o reservatório para que o fluido atinja a entrada da bomba, vencendo uma altura estática de aspiração, HA, e resistências, JA. A altura manométrica de aspiração chama-se também de carga, energia por unidade de peso de líquido bombeado. A altura manométrica de aspiração é obtida pela leitura do vacuômetro na entrada da bomba. Vamos ver agora a altura manométrica de recalque. Consideramos o esquema anterior, onde temos uma tubulação de aspiração, um reservatório, com um nível do líquido no reservatório, um nível de referência que coincide com o centro do eixo do rotor, a entrada da bomba, a saída da bomba, acima de um nível I, a tubulação de recalque e a saída do encanamento. Definimos a altura manométrica de recalque como sendo igual à altura representativa da pressão na boca de saída, mas sim, menos a altura representativa da pressão atmosférica. Vale a pena ressaltar o seguinte, lembrando que consideramos a saída convencionada da bomba como sendo o início do tubo de recalque que se assume localizado no mesmo plano horizontal em que termina o tubo de aspiração. Lembrando também que a altura representativa da pressão atmosférica não é nada mais do que a pressão barométrica sobre o peso específico. Então, a altura manométrica de recalque é a diferença entre as alturas representativas da pressão na saída da bomba e atmosférica. Lembrando que a saída convencionada da bomba como sendo o início do tubo de recalque que está no mesmo plano horizontal onde termina o tubo de aspiração. Então, teríamos que a pressão do líquido na saída convencionada da bomba no plano de referência menos a altura representativa da pressão atmosférica. E aqui vale a pena ressaltar o seguinte, o fluido ganha energia cinética no rotor que depois se transforma em energia de pressão. Consequentemente, essa energia que ganha na saída do rotor é muito maior que na saída do encanamento. Razão pela qual o escoamento se dá de uma pressão maior a uma pressão menor. Desde uma pressão maior em direção a uma pressão menor. Mas na análise da altura manométrica de recalque temos dois casos bem definidos. O caso A, onde a tubulação de recalque abandona livremente o líquido na atmosfera, que é o caso que podemos observar aqui, e o caso B, onde a tubulação de recalque abandona o líquido abaixo de uma camada de líquido que absorve toda a energia cinética devida a V'4 com que sai do tubo, que podemos observar se encontra debaixo do nível superior. No caso A, a altura de recalque considera a partir do nível de referência que coincide com o eixo do rotor até a tubulação de saída do encanamento. Mas, no caso B, a altura estática de recalque é medida desde o nível de referência até o nível do líquido do reservatório superior. Vamos falar sobre o primeiro caso onde a tubulação de recalque abandona livremente o líquido na atmosfera. Aplicando a equação de energia entre o nível de referência e o ponto 4, teremos a seguinte expressão, onde a perda de carga no recalque é igual à subtração de dois trinômios. O primeiro trinômio está relacionado com a saída do fluido da bomba e o segundo trinômio está relacionado com a saída do fluido do encanamento. Lembrando que P4, que é a pressão na saída do encanamento sobre o peso específico, não é nada mais do que a altura representativa da pressão atmosférica, dado que aqui a pressão com a qual o fluido vai sair é a mesma pressão que a atmosférica. Substituindo no termo anterior, teríamos equação desta forma. Deixando do lado esquerdo a altura representativa da pressão atmosférica, chegamos a uma expressão chamada de 5. Lembrando que a altura manométrica de recalque é também dada pela subtração entre a altura representativa na saída da bomba menos a altura representativa da pressão atmosférica. Então, acabamos de definir a equação 5 como sendo uma equação em função da altura representativa da pressão atmosférica. Fazemos a substituição de 5 em 4, especificamente substituímos este termo na equação 4 e temos uma expressão desta forma. Observamos que há termos que podem ser eliminados, eliminamos estes termos e finalmente chegamos a uma expressão desta forma. que rearranjada pode ficar da seguinte forma, onde a altura manométrica de recalque está em função da altura estática de recalque, das perdas de carga no recalque, que são perdas de carga devido ao encanamento, acessórios, a própria tubulação, mas a subtração dos termos de energia cinética na saída do encanamento menos na saída da bomba. se a tubulação for de sessão transversal constante, ou seja, o diâmetro na saída da bomba é igual ao diâmetro na saída do encanamento no ponto 4, então, na velocidade de 3 e 4 são iguais. A equação fica desta forma, onde a altura manométrica de recalque é igual à altura estática de recalque mais as perdas de carga na tubulação de recalque. Mostrando os termos energéticos na instalação apresentada, teríamos a cota ou altura estática de expiração, mas o termo energético devido às perdas de carga no recalque, cujo somatório seria igual à altura manométrica de recalque. No caso B, a tubulação de recalque abandona o líquido abaixo de uma camada de líquido que absorve toda a energia cinética devido à velocidade linha 4 com que sai do tubo. Então, neste caso, a altura estática de recalque não é mais entre o nível de referência e a saída do tubo de recalque, senão entre o nível de referência e o nível do líquido no reservatório. Neste caso, a análise energética é até o nível do reservatório, como mencionou anteriormente, onde supomos que a velocidade linha 4 é igual a zero, considerando que o reservatório é muito grande e não haverá uma variação entre o nível do fluido no reservatório superior. Aplicando a equação de conservação, temos que a perda de carga no recalque, desta vez chamada de JR' é igual a subtração de dois trinômios. O primeiro trinômio considera as parcelas energéticas na saída convencionada da bomba, menos o trinômio que considera as parcelas energéticas no nível 4, que coincide com o nível do líquido no reservatório superior. Sabemos que a velocidade em 4 linha é igual a zero. Rearrumamos a equação, colocando a altura representativa da pressão atmosférica do lado esquerdo. Lembramos que a altura manométrica no recalque é igual à altura representativa da pressão na saída convencionada da bomba, menos a altura representativa da pressão atmosférica. Chamamos a equação que acabamos de definir e fazemos a substituição de 6 em 4. Especificamente, substituímos a expressão da altura representativa da pressão atmosférica. Chegamos a uma expressão desta forma, temos termos que podem ser eliminados, eliminamos esses termos e ficamos com a expressão da seguinte forma, onde a altura manométrica de recalque é igual à altura estática do recalque, mas as perdas de carga no recalque menos a energia cinética na saída da bomba. A energia manométrica de recalque é a energia que a bomba deve fornecer a cada quilograma força do líquido para que atinja a boca da tubulação de recalque ou a superfície livre do reservatório superior. Onde HR é a altura estática de recalque que é uma altura geométrica uma cota de fato, JR' são as perdas de carga na tubulação de recalque e V3 é a velocidade do fluido na saída convencional da bomba. Além disso, o valor desta grandeza é obtido pela leitura de um manômetro. Agora vamos falar sobre a altura manométrica de elevação ou altura manométrica. Considere o esquema formado por uma bomba que tem uma carcaça uma boca de entrada uma boca de saída chamamos de 0 a boca de entrada chamamos de 3 a boca de saída temos um nível de referência que coincide com o eixo do rotor temos uma altura desde esse nível de referência até a boca de saída chamada de I temos o fluido entrando na boca de entrada e saindo pela boca de saída na tubulação de recalque dizemos que a altura manométrica de elevação é igual a energia de pressão na saída convencionada da bomba menos a energia de pressão na entrada da bomba o termo energético na saída é maior que o termo energético na entrada da bomba já que essa energia ganha graças ao movimento rotatório do rotor lembrando que consideramos a saída convencionada da bomba como sendo o início do tubo de recalque que se assume localizado no mesmo plano horizontal em que termina o tubo de aspiração então a altura manométrica de elevação é a quantidade de energia que a bomba transfere ao líquido de trabalho então a equação para a altura manométrica de elevação ou a altura manométrica é definida como equação asterisco que como mencionamos anteriormente é a diferença entre as alturas representativas das pressões na saída e na entrada da bomba é usada para determinar a altura manométrica quando a instalação já está executada e dispõe-se de manômetro e vacuômetro a altura manométrica de elevação e também a soma das alturas dinâmicas de aspiração e de recalque e isso vai ser definido a seguir lembrando que a altura manométrica de aspiração em termos das alturas representativas da pressão não é nada mais do que a altura representativa da pressão atmosférica menos a altura representativa da pressão na entrada da bomba a altura manométrica de recalque é a altura representativa da pressão na saída convencionada da bomba menos a altura representativa da pressão atmosférica somando as equações anteriores temos que a altura manométrica na aspiração mas a altura manométrica do recalque é o somatório destes dois termos anteriores os termos de altura representativa da pressão atmosférica se eliminam finalmente temos uma expressão que pode ser rearranjada desta forma e lembrando que isso não é nada mais do que altura manométrica de elevação ou altura manométrica em outras palavras fica confirmado que a altura manométrica de elevação é igual a altura manométrica de aspiração mas a altura manométrica de recalque mas temos dois casos para a altura manométrica de elevação o caso A onde temos a tubulação de recalque por cima do reservatório como podemos observar aqui o líquido é abandonado acima do reservatório e o caso B onde a tubulação de recalque vai por baixo de um nível do líquido ou seja o líquido é abandonado abaixo do nível do fluido dentro de um reservatório onde a velocidade 4 seria uma velocidade V'4 e se esse nível não mudar que geralmente não muda devido ao grande tamanho do reservatório é igual a zero então vamos analisar a altura manométrica de elevação para esses dois casos começando pelo primeiro caso lembrando que a altura manométrica na aspiração é dada em função da perda de carga na aspiração da altura estática da aspiração mas um termo cinético na entrada da bomba lembramos também que a altura manométrica do recalque para esse caso é dada em função da altura estática do recalque H minúsculo mas as perdas de carga no recalque e também lembramos que as alturas estáticas de aspiração e de recalque são iguais a altura estática de elevação então substituímos a equação 7 e 8 na equação A e vamos lembrar que a equação A não é nada mais do que a altura manométrica de elevação como sendo igual a altura manométrica na aspiração mas a altura manométrica no recalque somando essas duas equações chegamos a uma equação da seguinte forma chamada de B substituindo a equação 9 em B ficaríamos como altura manométrica de elevação em função da altura estática de elevação mas as perdas de carga na aspiração no recalque mas um termo de energia cinética na entrada da bomba esta equação é definida como 2 asterisco esta equação também é chamada de altura manométrica total ou AMT no caso B o fluido é abandonado abaixo do nível do líquido dentro do reservatório nesse caso altura manométrica na aspiração é igual que no caso anterior que está em função da perda de carga na aspiração mas a altura estática na aspiração mas o termo cinético na entrada da bomba já a altura manométrica do recalque está em função da altura estática do recalque mas uma perda de carga diferente no recalque menos um termo cinético na saída convencionada da bomba lembramos também que a altura estática de elevação é o somatório entre a altura estática de aspiração mas a altura estática no recalque então substituímos a equação 7 e 10 na equação A lembrando que a equação A nos diz que a altura manométrica de elevação é igual a altura manométrica na aspiração mas a altura manométrica no recalque fazendo a substituição ficamos com uma expressão dessa forma substituímos a equação 9 e na equação C e temos uma expressão da altura manométrica para um fluido que é abandonado abaixo do nível do líquido dentro do reservatório como sendo igual a altura estática de elevação mas as pernas de carga na aspiração e no recalque mas a subtração dos termos cinéticos na entrada e na saída da bomba e chamamos esta equação de 3 asterisco então lembrando que por definição a altura manométrica de elevação não é nada mais do que a subtração entre a altura representativa da pressão na saída convencionada da bomba menos a altura representativa da pressão na entrada da bomba esta equação é usada para determinar a altura manométrica quando a instalação já está executada já está pronta a bomba já está instalada e dispõe-se de um manômetro e de um vacuômetro instalados na saída e na entrada da tubulação por outro lado temos mais duas equações para determinar a altura manométrica de elevação que vai depender de se o fluido é descarregado por cima de um reservatório na tubulação de recalque ou se o fluido é descarregado ou é recalcado por debaixo de um nível de reservatório estas equações foram definidas como dois asterisco e três asterisco e temos algumas observações a serem feitas aqui as equações dois asterisco e três asterisco são usadas para determinar a altura manométrica na fase de projeto porque elas estão em função de termos da instalação hidráulica como altura estática de elevação as perdas de carga que podem ser calculadas previamente dependendo dos acessórios do comprimento da tubulação do tipo de tubulação tanto na aspiração quanto no recalque e de um termocinete com a entrada da bomba tanto para o caso A onde o fluido é descarregado por cima de um reservatório quanto para o caso B onde o fluido é descarregado debaixo de um nível de líquido dentro do reservatório além disso as equações 2 e 3 asterisco consideram as características da instalação hidráulica como cabe mencionar um aspecto também muito importante é que as equações 2 asterisco e 3 asterisco são usadas para quando o reservatório inferior está abaixo do nível de referência da bomba e aí surge uma pergunta como ficaria nessas equações quando o reservatório de restricção está acima do nível de referência da bomba para responder essa pergunta vamos ver os seguintes casos de instalação temos o primeiro caso onde a bomba está funcionando acima do nível do reservatório A e recalcando o líquido acima do nível do reservatório C então temos uma altura estática de aspiração que está acima do nível da bomba e uma altura estática de recalque lembrando que a equação para este caso está em função das alturas estáticas de aspiração e recalque das perdas de carga na aspiração e não recalque mas um termocinético na entrada da bomba lembrando que os termos dessa equação seriam HA altura estática na aspiração HR altura estática no recalque JA e JR perdas de carga na aspiração e não recalque V0 velocidade do líquido na entrada da bomba e G aceleração da gravidade neste caso torna-se necessário uma válvula de retenção com crivo no início da tubulação de aspiração para que quando a bomba não estiver funcionando o fluido que vai preencher toda a tubulação não retorne ao reservatório inferior deixando o encanamento com ar e não poder trabalhar a bomba já que não estaria na condição de escorvação no caso no caso 2 temos uma bomba funcionando acima do nível do reservatório A e recalcando abaixo do nível de água do reservatório C ou seja inicialmente temos uma altura estática de expiração onde o nível do reservatório está abaixo do nível da bomba e uma altura estática de recalque onde essa altura considera o nível do fluido dentro do reservatório lembrando que para esse caso a equação ficou definida em função da altura estática de aspiração mas a altura estática não recalque mas as perdas de carga na aspiração não recalque e uma subtração dos termos cinéticos na entrada e na saída da bomba mas IG aceleração da gravidade neste caso torna-se necessário uma válvula de retenção também concriva no início da tubulação de aspiração como mencionaram anteriormente mas o caso 2 pode apresentar uma característica muito importante por isso definimos o caso 2 linha mas no caso 2 onde a bomba ainda se encontra acima do nível do líquido e onde a altura estática de recalque é considerada desde o eixo do rotor até o nível do líquido dentro do reservatório pode acontecer que tanto o diâmetro na entrada da bomba quanto na saída da bomba diâmetro D0 e D3 sejam iguais quando isso acontece tanto a velocidade em 0 quanto a velocidade em 3 são iguais então na equação anterior fica eliminando esses dois termocinéticos e fica da seguinte forma chamada de equação 2' que estará em função simplesmente da altura estática da aspiração mas a altura estática no recalque mas as pernas de carga na aspiração e no recalque temos ainda o caso 3 onde se trabalha com uma condição chamada de bomba afogada bomba afogada é aquela condição onde o nível de referência da bomba ou do rotor está abaixo do nível do líquido de onde está sendo sucionado o fluido então temos bomba funcionando abaixo do nível do reservatório B e recalcando acima do nível de água do reservatório C temos então uma altura estática de aspiração a minúscula linha A e uma altura estática de recalque HR que considera a tubulação de descarga pois está acima do nível do líquido no reservatório B bom a equação fica sendo igual ao primeiro caso só que desta vez a altura estática de aspiração é negativa dado que o nível do reservatório B se encontra acima do nível de referência da bomba então teríamos que a altura manométrica de elevação fica sendo como altura estática de aspiração definida como HA' altura estática de recalque HR perdas de carga na aspiração e no recalque e um termocinético na entrada da bomba além da aceleração da gravidade não há necessidade de válvula de P concrivo dizer que o nível de água permita encher o corpo da bomba neste caso o sistema é auto escorvante temos ainda o seguinte caso ainda com bomba afogada bomba funcionando abaixo do nível do reservatório B e recalcando abaixo do nível do reservatório C nesse caso temos altura estática de aspiração como sendo acima do nível de referência da bomba e altura estática de recalque que vai do nível de referência até o nível do líquido dentro do reservatório a equação foi mencionada anteriormente e nesse caso teríamos que a altura estática de aspiração é um termo negativo e os termos ficariam como sendo igual a altura estática de aspiração H'A altura estática de recalque HR minúsculo perdas de carga na aspiração no recalque e a subtração dos termos cinéticos na entrada e na saída da bomba além da aceleração da gravidade e finalmente temos um caso específico chamado de quatro linhas que considera ainda a bomba afogada nesse caso o nível do reservatório de extracção está acima do nível de referência da bomba e ao mesmo tempo a altura estática de recalque considera a cota desde o nível de referência da bomba até o nível do fluido dentro do reservatório mas se os diâmetros na entrada e na saída da instalação são iguais então as velocidades em 0 e em 3 ficam sendo iguais então na equação que inicialmente era considerada dessa forma anula os termos cinéticos ficando uma equação da seguinte forma chamada de quatro linhas lembrando que o termo da altura estática de elevação nesse caso é também negativo e os termos ficam definidos como mostrados no slide para resumir apresentamos os quatro casos que foram mostrados anteriormente e com as suas duas variações no primeiro caso o fluido é succionado desde um reservatório inferior até um reservatório onde a tubulação de recalque fica acima do nível do líquido do reservatório C cuja equação para a altura manométrica de elevação fica sendo igual a esta temos o caso onde é succionado o fluido de um reservatório inferior comparado com o nível de referência da bomba e o fluido é recalcado ou abandonado abaixo do nível do líquido dentro do reservatório temos estas duas equações para o caso onde os diâmetros na entrada e na saída da bomba são iguais estes dois termos se anulam e a equação ficaria sendo desta forma a perda de carga no recalque é diferente que esta perda de carga devido a que o fluido é abandonado abaixo do nível do líquido dentro do reservatório e é uma perda de carga um pouco maior temos também os casos onde a bomba trabalha nas condições de afogamento ou seja o nível do líquido do reservatório inferior se encontra acima do nível de referência da bomba nesse caso a altura estática de aspiração é negativa em ambos os casos e temos o caso onde a tubulação de recalque abandona o líquido acima do nível do reservatório de descarga ou abandona o líquido abaixo do nível do reservatório de descarga em ambos os casos a altura estática de aspiração é negativa nesse caso teríamos os termos cinéticos sendo subtraídos mas quando o diâmetro na aspiração e no recalque for igual esses dois termos se anulam e ficaríamos com uma equação em função da altura estática de aspiração mais de recalque mais as perdas de carga na aspiração e no recalque então algumas observações finais para fazer seriam as seguintes as equações 1, 2, 2 linha 3, 4, 4 linha são as que se empregam nos projetos de instalações de bombeamento além disso elas mostram que a energia manométrica mede a energia que a bomba deve fornecer a cada quilograma força de líquido para que atinja a saída do tubo de recalque vencendo o desnível HE e todas as resistências passivas oferecidas pelo encanamento e seus acessórios e o conhecimento da altura manométrica de elevação é de maior importância nos projetos de instalações de bombeamento então há implica o o eu o